Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer opções de body splashes aí pra vocês usarem no friozinho. Tem alguns body splashes... Nossa, eu vou tomar água. Não sei. Pausa pra água. Tem alguns body splashes que eu gosto mais de usar no friozinho, pelo cheiro ser mais denso, mais forte, etc. Então eu trouxe aqui de algumas marcas pra vocês verem e eu compartilhar com vocês, tá? Eu vou começar com um boticário, que eu tenho três aqui que eu gosto bastante de usar no friozinho. O primeiro deles é esse aqui, gente, o baunilha real. Eu tenho também o óleo deles. Gente, me perguntaram... Eu não lembro se foi no comentário aqui do YouTube ou se foi no Instagram. Foi um comentário de um dos dois se eu gosto mais do óleo Seve ou do óleo do Boticário da Nativa Spa. Gente, eu gosto dos dois, do mesmo jeito. Então eu vou pelo cheirinho. Então como não tem cheiros parecidos, eu vou pelo cheirinho mesmo. Eu vou pelo cheirinho que eu gosto no dia. E o dia que tá muito frio, eu prefiro usar o óleo do que o próprio hidratante. Porque daí você já sai do banheiro assim num frio, né? E esse aqui, esse baunilha real, é uma baunilha quente. É uma baunilha muito gostosa. É uma baunilha adulta. Ela não é aquela baunilha gourmand que você fala assim, nossa, tem cheiro de pudim, tem cheiro de... Sabe? Ela não tem cheiro de essência de baunilha docinha. Sabe? Ele é um body splash doce, mas ao mesmo tempo ele é um body splash bem adulto e bem sensual. Eu gosto muito do cheiro dele. E eu sinto um cheiro quente nele. Sabe? Gosto bastante, bastante mesmo. E uso mais no inverno. No verão eu acho que ele me sufoca um pouco. Sabe? Outro dessa linha, Nativa Spa, que eu gosto muito. Esse aqui eu usei até em dias mais quentes. Mas eu acho que agora no friozinho vai ficar bem mais gostoso. Gente, tem um cachorro latim. Não é o Bento dessa vez. Mas é o único momento que eu tenho pra gravar essa semana. E vocês estão vendo que a gente tem vários vídeos. Então não tem como eu esperar pra gravar, tá? Esse aqui é o de quinoa. Vocês podem ver. O meu tá por aqui já. Eu usei bastante. Eu gosto muito. Esse aqui eu também tenho um óleo dele. Eu gosto muito desse cheiro, gente. Demais da conta. Ele tem um cheiro de quinoa. O aquinoa é um grão. E ele tem esse cheiro de grãozinho caramelizado, sabe? Quente. Eu sinto um cheiro de grão quente. E docinho ao mesmo tempo. Muito gostoso, muito gostoso. Eu sinto até quase um açúcar bem queimado aqui, tá? Mas, ah, ele já parece com pink sugar. Não, nada a ver. Porque geralmente quando a gente fala açúcar queimado, a pessoa já pensa logo no pink sugar, né? E não, tem nada a ver. E é um body splash que eu gosto bastante. E foi uma grata surpresa pra mim. Esse aqui eu cheguei a experimentar na loja. Saudade, né? Sair de casa, né, gente? Mais três meses em casa. Tá difícil. Mas tá tudo bem. Graças a Deus nós estamos com saúde. E aí eu tenho um aqui, gente, que é o Dream Amor Noir, que eu já usei agora nesses dias mais friozinhos. Do Boticário também. Que eu acho esse aqui, assim, até com potência de perfume. De verdade. Eu acho que esse aqui tem uma potência de perfume. Que isso aqui, se fosse um perfume, gente, as pessoas comprariam ainda como se fosse ou de toalé, ou até ou de parfum. Não tô brincando, não. É bem forte. Se não me engano, o Boticário já teve um perfume com esse cheiro. Porque o Boticário é danado pra fazer isso, menina. Eles tiram o negócio de linha, depois colocam com outra embalagem, com outro negócio. É um cheiro adocicado, mas eu sinto aqui frutas vermelhas, flores. Esse aqui já é mais um frutado, sabe? E é pra quem gosta de coisa bem docinha mesmo. Ai, tem um negócio no meu olho. Aí, gente, eu vou mostrar um pra vocês que é super especial. Eu amo esse Body Splash, que é esse aqui, da Bath & Body Works. É o Vanilla Bean Noel, tá? Esse aqui é um Body Splash. Apesar de ser um Body Splash, ele fixa até que mediano, assim. Mas eu sou apaixonada por esse cheiro, gente. Pra mim, ele tem cheiro de marshmallow quentinho. Ai, Lidia, onde eu posso achar? Vocês encontram no Mercado Livre, tá, gente? Delícia, delícia, delícia. A embalagem é maravilhosa. O cheiro é muito gostoso. Eu amo esse cheiro de marshmallow quentinho. Ele tem uma pegada do marshmallow da Tipos, mas eu sinto um marshmallow mais quentinho, sabe? Como se você estivesse ali queimando marshmallow pra você colocar no... Como chama? No biscoito. É biscoito, não é bolacho. Não vai brigar aqui nos meus comentários falando que é biscoito, que é bolacho, que é biscoito, que é bolacho. Que vocês começam a brigar aqui, mas tem uma confusão. Virou uma guerra de um lado e do outro. Pelo amor de Deus. Aí, gente, da Natura, eu vou mostrar pra vocês dois Body Splash. Um aqui meu, ele ainda é do formato antigo, que é o Cereja e Avelã. Tá por aqui. Ele é sazonal, ele vem só agora no inverno. Então, eu acho que vocês ainda conseguem achar... Eu acho que vocês ainda conseguem achar. Eu acho que vocês ainda conseguem achar aí no... No... No site. Eu vou deixar aqui, gente, o arroba da Ju Paisan, que é a minha consultora. Tá? Às vezes ela tem lá. Então, se vocês não encontrarem no site... Ah, nós temos cupom de desconto no site da Natura, no espaço da Ju Paisan. Tá? Todo mês é o mês. Mas, li, esse mês é junho, li. Eu sempre deixo o espaço dela aqui embaixo. É só você clicar, você já é direcionado pra lá. E você tem esse cupom de desconto somente no espaço dela. Tá? Se vocês não encontrarem lá, tem o arroba dela, que é Ju Paisan Natura, no Instagram, que vocês conseguem conversar com ela e perguntar se ela tem ou não ainda lá. Eu gosto muito desse cheirinho. Eu não sinto a cereja tanto assim, uma cereja bem adocicada. Eu sinto bem o avelã e a cereja, ela fica mais azedinha, sabe? Como se fosse in natura. Bem gostoso mesmo. Um cheirinho aí bem invernal. E outro cheirinho super invernal, esse já é um body splash novo, que eu acho que vocês encontram, é o Tâmara e Canela. Gente, uma delícia. Uma delícia. Eu acho que é se vocês conseguem usar ele no verão também, mas eu acho que no inverno ele tem mais, sabe? Aquela pegada que vai ficar mais gostoso, sabe? Não sei explicar. Uma delícia, uma delícia. Bem, bem... Você sente o adocicado da Tâmara, mas você sente também aquele ardidinho da Canela, sabe? Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Então esse aqui também eu gosto demais da Natura. Aí tem três aqui dessa marca Poco... Ai, gente, eu nunca sei falar esse nome. Poco Louca. Eu separei esse de Coconut, que ele parece muito com o Coconut Passion, da Victoria's Secret. E eu acho que o cheirinho dele agora pro inverno fica muito gostoso. Eu tenho o hidratante dele também. Então, assim, fica delicioso. De verdade. Então é um cheirinho que eu acho que agora pro inverno é assim, arraso. Aí outro que eu mostrei pra vocês, esse final de semana até que eu usei nos usados da... Eu deixei nos usados da semana porque usei, é esse Belle aqui. Ele é contratipo... Ele não é contratipo, mas ele é inspirado no La Vie est Belle. Ele não é muito parecido com o La Vie est Belle. Não é... Ele é mais cremoso que o La Vie est Belle. Ele é como se fosse o Body Splash de um creme do La Vie est Belle. Vocês conseguem entender? Delicioso. Eu acho que... Eu tenho também o... O creme hidratante dele. E eu acho que o creme hidratante dele você consegue usar com o perfume La Vie est Belle de boa. Mas eu não acho ele assim, nossa, o contratipo do La Vie est Belle. Esses aqui dessa marca Bocolo, que eles são mais fortes, eles fixam mais, tá? É menos que o Boticário, mas mesmo assim fixam bastante. Ou às vezes esse aqui até que fixa igual os do Boticário, tá? Fixam bem. Eu gosto bastante dessa marca. E tem mais um aqui que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui é na versão mini, que é o plié, que é o Body Splash. Eles têm tanto da versão mini quanto da versão grande, né? E esse aqui, gente, é do Good Girl, da Carolina Herrera. E eu amo esse cheiro. E vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Good Girl. E esse aqui é bem mais realmente parecido com o Good Girl. E esse aqui eu gosto mais de deixar pra quando eu levo pra viagem, quando eu vou pra casa do Gabriel, alguma coisa do tipo. Porque o creme dele também é pequenininho. Eu ainda quero ter o grande dele. Tô vendo de comprar ainda o grande dele. Porque eu gosto muito do cheiro dele. Agora no inverno, pra mim, é delicioso pra tomar um banho quentinho, passar o creme. e depois ir dormir aí com um cheirinho bem gostoso. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma